Ah, tá, ele ficou porque a Jéssica chegou. Gente, aliás, tá todo mundo piscando pra mim, tá? Eu tava no shopping, andando plena, aí, do nada, um diretor da Globo me abordou. Ah, mentira. Ah, já não tô acreditando. Gente, é verdade, eu juro, ele me reconheceu, assim, falou, Jéssica, cara, eu te sigo, não sei o quê, vejo seus stories, papo vai, papo vem, ficamos, assim, tipo, super brothers, assim, super friends. E aí, eu contei pra ele a nossa história, que a gente sofreu a parada do golpe, que a gente tava lá no MER, veio parar aqui nas Arábias. Ah, conta mais, tá maravilhoso. Aí, assim, ele falou assim, cara, de repente, se você mandar uma foto da sua família, eu posso ajudar vocês a voltar pro Brasil. Nossa, mas e aí, você mandou a foto? Então, não dei nenhuma foto, porque a foto que eu tenho de vocês, vocês estão, assim, um pouco estranhos, né? Aí eu falei assim, vamos tirar outra foto lá em casa. Não que vocês não vão ficar estranhos, porque vocês são estranhos, né? Estranhos seria se vocês não ficassem estranhos. Vai, vamos tirar, vai. O mais tá sentindo cheiro? Cheiro de quê? Cheiro de golpe, que é a mesma coisa. G de golpe, G de Jéssica. Não vou participar dessa foto. G de golpe, G de... O que eu ia tá ganhando tirando uma foto de vocês? Usar como repelente? Vender por aí? Queridona, olha só, não sei o que você ia tá ganhando, mas isso tá com uma cara de fake news braba. Isso tá... Tá com cara de publi e falsa, inclusive. Agora, gente, dá licença, porque minha cabeça tá explodindo. Eu vou lá pra dentro, eu preciso dar um jeito nisso. Bebe água. Você tá muito pesado na cabeça dele, gente. É aberto demais. Melhoras, Regineu. Ô, Jéssica, mas essa história aí tá difícil de acreditar, né? Me fala aqui uma coisa, como é o nome desse diretor? Gente, eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Ele era um magrinho, assim, é... Não sei o que, Zidane, Sundane, Silvane... Não lembro, cara. Eu sei que ele é um diretor maravilhoso, que faz de tudo. Faz comédia, premiado... Jéssica, isso tá com cara de mentira, com cheiro de mentira. Só pode ser mentira. Porra, nem a minha mãe acredita em mim, cara. Desça a base, desça a base. Oi, desça a base, desça a base. Desça a base, desça a base. Oi, desça a base, desça a base. Oi, daquele domozinho. Oi, daquele domozinho. Gente, sério, vida de comissário não é nada fácil. Vou contar só um episódio aqui pra vocês, tá? Eu sempre pergunto, né, na hora de oferecer lanche aos passageiros, eu pergunto o que o senhor deseja. Sabe o que eles estão falando pra mim? Desejo o seu corpo. Você tem noção disso? Sabe o que eu faço? Eu ofereço, porque eu sou dessas. Eu dou meu corpo, meu amor. Oi, Jéssica. Tudo bom, Ferdinando? Eu tenho um babado fortíssimo pra te contar. Ótimo. Fala aqui com a minha mão, linda. Fala aqui com a minha mão, tá? Vindo dela, com certeza é caô. Caô do século. Jéssica, é um exemplo de que mentira tem perna curta, né? Impressionante. Mas eu tô agitada hoje, sem tempo pra fake news, eu tô procurando o meu lenço do meu uniforme de comissário. Vocês viram por aí? Eu vou fazer uma viagem, uma volta ao mundo de 80 dias. Jura? Aham. Ai, não fala isso. Pra onde que você vai? Eu tô viajando o mundo, meu amor. Paris, Milão, Nova Iorque. Eu vou pra Terra del Fuego. Vou pra Patagônia. Vou pra Groenlândia. Eu vou pra tudo. Nossa, eu não tô acreditando. Vem cá, isso tudo no Jatinho do Sugar Chef. No Jatinho do Sugar Chef, exatamente. que eu faço parte da tripulação oficial. E vocês não têm noção, gente. Jatinho quando... Vocês já andaram? Óbvio que não, né? Jatinho. Quando vocês andam, ela deita total, assim, tipo, primeira classe. Você fica assim, deitadinha, maravilhosa. Gente, é incrível. Vocês nunca vão fazer uma perna. Enfim. É impressionante. Minha mãe fala Sugar Chef, que seria Sugar. Sugar Daddy. Sugar Chef, tá? E ainda acredita em Ferdinando que escreveu... Gente, eu contei. Ele botou 147 mentiras no currículo. Tá? Pra arrumar esse job aí de aeromoça. Amor! Ah! Que? Ah! Meu amor! Não! Não! Meu Deus! A aeromoça, não. Eu sou comissária de bordo.